Você deve fazer isso todas as noites antes de ir dormir. Apenas anote isso, porque isso é que nem fazer negócios. Aí você saberá se está progredindo ou regredindo. Tenho muitos sentimentos negativos, embora faça yoga todos os dias. Portanto, estou começando a me perguntar se estou realmente progredindo espiritualmente. Então, a maioria das pessoas que são negativas nem mesmo sabem que são negativas. Só as outras pessoas é que experienciam isso. Se você está começando a saber que eu sou negativa, você está crescendo. Está fazendo algum progresso. Porque essa é a natureza da sua existência. Se alguém se aproxima de você, se a boca dele estiver exalando cheiro, você sabe que a boca dele está exalando cheiro. Mas se a sua própria estiver exalando cheiro, o seu instrumento de cheirar está bem aqui, o inspetor. Ele não saberá. Olá? Bem aqui. Veja, o nariz está bem aqui, mas não consegue sentir o cheiro, mas consegue cheirar aquilo, aquilo e aquilo. Essa é a natureza da sua existência. Portanto, se você começa a enxergar a sua própria negatividade, você está crescendo, está progredindo. Então, se você não sabe como, você deve fazer isso todas as noites, antes de ir dormir. Você pode fazer ishacri antes de ir dormir. Somente por alguns minutos, até mesmo deitado, apenas o faça e durma. Antes disto, somente escreva. Só uma página. Hoje. Não em termos do que você fez, em termos de sua experiência. Você está um pouco mais alegre, um pouco mais tranquilo, um pouco melhor ou está pior? Apenas anote isso, porque isso é que nem fazer negócios. Se você estiver mantendo suas contas bem, veja, o que você declara para o imposto de renda, isso é com você. Mas, para você administrar os negócios, você mantém as contas devidamente. Daí você saberá se está progredindo ou regredindo. Se está com lucro ou prejuízo. Você não manteve nenhuma das contas. Depois de 10 anos, você poderá um dia, de repente, ir à falência. Algo aconteceu, algo aconteceu. Nada aconteceu. Você não manteve controle das coisas. Isso é tudo o que aconteceu. Olá? Portanto, em tudo, quer seja seu próprio progresso, ou seu negócio, ou sua família, não tente inventar razões místicas para... Você sabe, de repente eu tive um ataque cardíaco. Ninguém tem um ataque cardíaco de repente. Você está lentamente trabalhando para isso? Sim. De repente eu fiquei deprimido? Não, não. Você está trabalhando para isso. Um dia você será bem-sucedido. Se eu disser isso, muitas pessoas se aborrecerão comigo. Não existe guru, nem compaixão, nem nada. Cabe a você, se quer viver na compaixão de alguém, ou na força de seu próprio bom senso, cabe a você. Boa noite. A CIDADE NO BRASIL